É comigo, sargento? É sim! Vejamos! Meta a mão no bolso e tire todo o dinheiro que você tiver dentro! Não vai sair nenhum, pois não tem nada dentro! Quer ver? Quero! Sargento, me deram uma caixa premiada! Que premiada o que é? Tire o que você tem no bolso! A minha carteira? Ela estava nas minhas calças? As minhas calças? Essas são as minhas calças! Não precisa bregar por causa disso! Eu devolvo a sua carta, o senhor devolve a minha, ficou dito por não dito, está tudo resolvido, fala mais disso, e ficamos amigos da mesma forma. Me ajuda aqui, sargento! Eu ajudo você a tirar as calças! Sargento, achei uma pistola! Está tapado, não sai mais! Pode sentar! Não, senhor, agradecido, eu fico de pé mesmo! Sente! A primeira coisa que o naval aprende é obedecer a um superior! Se mandei sentar, é para sentar bem! Está bem, seu doutor? Que negócio é esse de doutor? É que... eu sou educado, né? Aqui ninguém é doutor! Tem que tratar as pessoas pelos postos! Eu sou sargento! Traz-me de sargento! Está bem, seu senhor, prefere! Mas... Olha que doutor... Chega! Chega! Eu tenho a impressão que você não vai durar muito aqui! Vê se deixa de ser as leiras! Qual a sua profissão? Sapateiro! Sapateiro? É, mas eu já estava cheio de ser sapateiro, e foi por isso que por causa do pai da pequena... Cala na boca! Isso não me interessa! Qual o nível intelectual que o senhor acha que tem? Isso eu não sei, não, senhor! Esse nível intele... 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 Coisa eu nunca ouvi falar! Eu ouvi falar no nível do... Óleo! Baixo! Baixo do quê? Baixíssimo! Nível intelectual... Baixíssimo! Os abacaxis com você vêm sempre estourar nas minhas mãos! Vou ver se consigo colocar um pouco de massa cinzenta nessa cabeça oca! Muito obrigado, senhor doutor... Ô, sargento! Põe seu uniforme ali ao lado! Ô, sargento! Que dia que sai o... Pagamento? Pode sentar! Qual é o seu número? Trinta e cinco! Trinta e cinco? É! Bom dia! É aqui que a gente... É, sim! Tome seu uniforme! Ué, não precisa tirar-me de vida? Leve que eu estou dando não me aborreço! Pay attention! Pagamento! Pagamento! Essa calça está um bocado larga E a minha também Depois eu vou dar um jeito nisso Agora não podemos perder mais tempo É, está na hora da nossa primeira aula E o sargento não quer ninguém atrasado Eu não acho a minha calça Procura o que você acha Já procurei por toda a parte Eu acho que eu perdi a calça Quando vinha de lá pra cá O que eu vou fazer para isso? E o sargento Empatiza muito comigo O que eu tenho com isso? Não posso é virar calça Me ajuda, Paraíba A calça deve ter caído lá fora Eu que não posso sair assim Bem Vou ver se resolve o seu problema, tá? Isso, Paraíba Sabia quando era amigo Hum, é essa mesmo Alguém encontrou Botou, Botou na janela Só queria saber qual foi o miserável que tirou as minhas calças daqui Se eu pego o engraçadinho Isso aqui está toda amarrotada Mas agora eu não posso perder tempo Achou? Alguém já tinha encontrado e deixou lá na janela É essa mesmo, não é? Eu acho que é É a minha, sim Está vendo aí? Olha Nesse nosso primeiro contato Nesse início de instrução Precisamos fazer uma espécie de reconhecimento De verificação das qualidades intelectuais de cada um Vou fazer pequenos testes Nada complicado Coisa simples Para determinar O nível de inteligência De cada um Todo fuzileiro precisa de vivacidade intelectual Para resolver prontamente Certas situações que surgem Em sua vida militar Pelotão Retiro Qual é o seu número? 49 Seu? 52 Seu número? 45 O seu, eu acho que me lembro 29 Acertou Bem Agora vamos ao nosso problema Você aí Num bolso Você tem 53 cruzeiros No outro Tem 88 cruzeiros Agora diga Qual a soma total Você tem nos dois bolsos? Vamos, diga Sargento Com tanto dinheiro assim Eu acho que essa calça não é minha Silêncio Sem resposta De quem não sabe somado É comigo, sargento? É sim Vejamos Meta a mão no bolso e tire todo o dinheiro que você tiver dentro Não vai sair nenhum Pois não tem nada dentro Quer ver? Quero Sargento Me deram uma caixa premiada Que premiada o que? Tiro que você tem no bolso A minha carteira Ela estava nas minhas calças As minhas calças Essas são as minhas calças Não precisa bregar Por causa disso Eu devolvo a sua carta O senhor devolve a minha Ficou dito por não dito Está tudo resolvido Fala mais isso E ficamos amigos da mesma forma Me ajuda aqui, sargento Eu ajudo você a tirar as calças Sargento Achei uma pistola Está tapado Não sai mais Vou embora a minha Fica O salt Fica 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 A CIDADE NO BRASIL Hey, shoot! Lá, 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 lá... É de manhã vou trabalhar... Legenda Adriana Zanotto